Cultura Racional Universo em Desencanto Nono Volume da Obra Parte Racional Racional Superior Acima do Racional Superior Superior Racional Acima do Superior Racional Tribunal Racional Acima do Tribunal Racional Justiça Suprema a Tudo e a Todos Acima da Justiça Suprema a Tudo e a Todos Contencioso Universal Acima do Contencioso Universal A Voz Suprema de Outros Mundos Conhecimento de Retorno ao Lugar de Origem Autor Racional Superior Universo em Desencanto Imunização Racional De Onde Todos Vieram E Para Onde Todos Vão Como Vieram E Como Vão O Princípio E O Fim do Mundo A Salvação de Todos A Luz Verdadeira do Animal Racional É A Luz do Mundo de Sua Origem A Luz Racional Do Mundo Racional Estamos em Plena Fase de Aparelho Racional Esta É A Descoberta de Dois Mundos O Elétrico e Magnético Que É O Mundo em Que Nós Habitamos E O Outro Mundo Que É A Planície Racional De Onde Saímos E Que Deu Consequência A Este Por Nos Deformarmos Em Animais Racionais E Assim Com A Leitura Assídua Deste Conhecimento Adquire-se A Vidência Racional E O Vivente Verá A Planície Racional O Lugar De Origem De Todos Neste Conhecimento A Revelação Dos Dois Mundos O Mundo Já Passou Por Uma Infinidade De Fases Estamos Agora Na Fase De Aparelho Racional Que É A Última Fase Da Vida Da Matéria A Fase Em Que Todos Vão Ficar Aparegados No Seu Mundo De Origem O Mundo Racional Daí Recebendo Todas As Orientações Precisas Para O Seu Equilíbrio Aqui Nesta Vida A Verdadeira Fase Racional Quando Todos Vão Entrar Em Contato E Se Comunicarem Com O Racional Superior Recebendo Todas As Orientações Transmitidas Pelo Racional Superior Para Seu Equilíbrio Aqui Nesta Vida O Ser Humano É O Parasita Mais Monstruoso Que Existe Sobre A Terra Em Razão Dos Crimes Ediondos Que Pratica Contra As Leis Naturais O Homem É Um Vago Bicho Sem Destino Que Nasceu Em Cima Desta Terra Sem Saber Por Que Nem Para Que Nesta Obra Vamos Saber O Por Que Conhecimento De Retorno O Elétrico O Elétrico E Magnético Em Que Habitamos E O Da Planície Racional De Onde Saímos E Que Deu Consequência A Este Em Que Vivemos Com A Leitura Assídua Deste Conhecimento Adquire-se A Vivência Racional E O Vivente Verá A Planície Racional O Lugar De Origem De Todos Atenção Está Aí O Ponto Glorificador Do Animal Racional A Imunização Racional Todos Sem Esforço Muito Naturalmente Vendo Dentro Dos Seus Lares A Luz Racional E Sendo Atendidos Dentro Dos Seus Lares Não Havendo Necessidade De Ir A Lugar Nenhum Pois Dentro Dos Seus Lares São Orientados Em Tudo Receberão Todas As Orientações Precisas Para O Seu Equilíbrio É Como Estão Vendo O Conhecimento Natural Não De Ciência Da Imaginação De Ninguém Não É Arte Pois Ciência É Arte E Sim De Cá De Cima Do Outro Mundo A Planície Racional Então Vem De Outro Mundo Que É Da Planície Racional Todas As Orientações Precisas Dentro Dos Seus Lares E Onde Estiverem Para O Equilíbrio De Todos Portanto Não Há Templo Não Há Sinagoga Não Há Casa De Pregações Para Pregar A Imunização Racional Não Cada Qual Nos Seus Lares Receberá Todas As Graças Do Seu Mundo De Origem A Origem É Racional E Receberão Todas As Orientações Precisas Dentro Dos Seus Lares Do Mundo De Sua Origem Receberão Todas As Orientações Precisas Onde Estiverem Portanto Não Há Necessidade De Templos Nem Sinagogas Para Todos Serem Orientados Dentro Dos Seus Lares Onde Estiverem Onde Estiverem Receberão Todas As Orientações Precisas De Seu Mundo De Origem A Planície Racional E Assim Está Na Hora Dos Animais Dos Animais Dos Animais Vibram Vibram De Alegria Todos Vibrando De Alegria Por Ter Encontrado Com Seu Verdadeiro Mundo De Origem Por Encontrarem O Rumo Certo E Por Não Ser Esperada Semelhante Coisa A Emoção Será Muito Grande E Assim Vibrando De Alegria O Contentamento É Geral De Forma Que O Animal O Animal Racional O Mundo Racional O Mundo Verdadeiro Do Animal Racional É O Mundo Racional A Este Conhecimento Acompanha um Emissário Do Dono Do Livro O Racional Superior Para Fazer Para Fazer O Que For Necessário Pelo Leitor Nota Por O Ser Humano Ser Um Centro Astrológico É Que Com O Tempo Tinha Que Chegar A Conclusão De Encontrar Em Si Mesmo A Imunização Racional E Nela O Porta Voz Da Verdade E Das Verdades Por A Natureza Dos Viventes Ser Adequada A Natureza Que Os Fez Pois São Formados Por Esta Natureza E Por Isso Dependem Dela Para Viver Sendo Então Formados Por Sete Partículas E Dependerem Delas Nota Do Responsável Esta Obra É O Fruto Da Imunização Racional Nela Estão Expostos Da Forma Mais Simples E Clara Todos Os Conhecimentos Da Formação Da Formação Do Mundo E Dos Seres Que O Habitam Os Esclarecimentos Da Origem De Tudo Do Antes De Ser Tudo O Que Era E Como Chegou A Ser O Que É Pela Degeneração E Deformação Da Natureza Não É Não É Um Conhecimento Extraído Do Saber Deste Mundo E Sim A Verdade Das Verdades Ditado Pelo Racional Superior Entidade Da Planície Racional Através Do Seu Representante Responsável Por Esta Edição Manuel Jacinto Coelho Planície Planície Racional Planície Racional Onde Estavam Os Racionais Com Seu Progresso De Onde Nós Saímos E Para Onde Nós Vamos Por Meio Da Imunização Racional Parte Racional Planície Que Não Estava Pronta Para Entrar Em Progresso Primeira Eternidade Começaram A Progredir Por Conta Própria Segunda Eternidade Neste Progresso Começou O Foco De Luz Formado Pelas Virtudes Que Os Racionais Iam Perdendo Terceira Eternidade Neste Progresso Já No Fim Da Extinção Daqueles Corpos Quarta Eternidade Neste Degrau Durou Uma Longa Eternidade Para Formação Dos Corpos Quinta Eternidade Neste Degrau Já Se Entendiam Por Meio De Guinchos Sexta Eternidade Nesta Formação Começaram A Soltar A Voz Eram Gagos Sétima Eternidade Gagos Mais Adiantados Começou Começou A Formação A Formação Da Lua Oitava Eternidade As Virtudes Começaram A Se Reunir As Virtudes Da Planície E Da Resina Veio Aí A Origem Das Estrelas Nona Eternidade Gagos Mais Adiantados Mas Esse Adiantamento Não Era Ainda De Entendimento Iam Soltando A Voz Décima Eternidade Décima Eternidade Começou A Separação A Separação Das Terras Décima Quarta Eternidade Onde Começou A Vegetação Muito Diferente Desta E A Dilatação Dos Órgãos Décima Quinta Eternidade Começou A Criação Da Bicharada E A Fazer Em Uso De Alguns Vegetais Décima Eternidade Décima Sexta Eternidade Começou A Aparecer A Dilatação Dos Órgãos Até Aí Eram Eternos Décima Sétima Eternidade Onde Começaram A Surgir Os Casos De Morte Novas Criações Durou Uma Longa Eternidade Morrendo E Nascendo Gagos Décima Oitava Eternidade Neste Progresso A Lua Já Aparecia Com As Suas Modificações As Estrelas Também Décima Nona Eternidade A Vegetação Completamente Modificada Já Existia Dia E Noite Vigésima Eternidade Novas Criações Novos Entendimentos Já Se Entendiam Regularmente Vigésima Primeira Eternidade Neste Progresso Foi Que Nasceram Os Primeiros Passos Que Aí Estão Mundo Racional Parte Por Onde Nós Entramos Que Se Deformou Planície Racional Curso Superior E Assim Foi O Nosso Princípio De Onde Viemos Astral Superior Com Seus Habitantes Curso Secundário Astral Inferior Com Seus Habitantes Que Chamamos De Espíritos Curso Primário Do Encanto Fluido Elétrico E Magnético Sol, Lua, Estrelas Água, Terra, Animais e Vegetais As Sete Partes Do Por Que Nós Assim Somos Energia Racional Energia Racional De Onde Vem Este Conhecimento Da Nossa Origem A Imunização Racional A hmm A hmm A hmm Obrigado.